Alô, alô minha amiga, alô, alô meu amigo! Vamos então conferir o astral da semana 27 de outubro a 2 de novembro, tá? Bom, virada de mês com novidade no céu. Marte, o astro da paixão e da coragem, ingressa em Capricórnio, trazendo mais garra, mais ousadia e mais iniciativa também. A vibração de um planeta impulsivo, em um dos signos mais prudentes do zodíaco, ensina a dosar impetuosidade e determinação. Isso é bom, né? As pessoas vão batalhar com força de vontade pelo que ambicionam. Interesses profissionais também estarão em evidência e haverá muita competitividade. Mas não vai faltar energia para quem quer subir na vida e conquistar sucesso. Dois aspectos positivos entre Sol e Netuno, Vênus e Plutão, completam o cenário, garantindo muitos estímulos nesta semana. Valeu? Um beijo, um abraço, boa sorte e para saber mais, é só acessar jombidu.com.br.